É difícil dispersar gomas e espessantes sem a formação de aglomerados ou daquilo que se conhece em inglês como fish eyes, que são aglomerados parcialmente hidratados com o núcleo contendo o pó seco. A Silverson oferece misturadores capazes de hidratar uma variada gama de pós. Para pequenos e médios volumes, o Silverson Ultramix é ideal para hidratar gomas, espessantes e pós como farinhas, amidos e leite em pó desnatado. Para grandes volumes, o Silverson Flash Mix é capaz de incorporar até 15 mil quilos de pós por hora, conseguindo um produto final totalmente livre de aglomerados e com um mínimo de aeração.